E aí pessoal, tudo bem? Bom, um vídeo sobre um tema polêmico, sabia que nem ia dar pra ficar fugindo a vida inteira dele, então vai ter que entrar na polêmica, né? Ia ter que fazer um vídeo sobre isso e o dia é hoje, porque hoje, 14 de janeiro de 2020, faz 20 anos da final do Mundial de Clubes de 2000. Ou seja, 20 anos que o Corinthians foi campeão do mundo no torneio organizado pela FIFA, vencendo o Vasco na final por 4x3 nos pênaltis, depois de 0x0 no tempo normal e na prorrogação no Maracanã. Esse é um tema muito discutido, muito polêmico, se o título vale ou não vale, se o Corinthians era convidado ou não era convidado, qual era o critério de escolha dos times. E muitas vezes que se coloca essa conversa, esse debate, tem muita informação mal colocada, meio atravessada, que não é bem isso, não é bem aquilo. Então, vamos falar um pouco aqui de que era o Mundial de Clubes de 2000. No final, eu até falo o que eu acho sobre se o título do Corinthians vale ou não vale, mas assim, a minha opinião é a minha opinião, tá? O importante é que vocês entenderem o que aconteceu, porque daí vocês têm as suas opiniões com base no que aconteceu, em fatos. E vocês tiram a sua conclusão em cima desses fatos do jeito que você quiser, tá? Tem gente que quer assim, eu falo aqui, ah, vídeo, Mundial de Clubes do Corinthians, valeu, não valeu, não é assim, né? Vamos explicar a história pra isso que eu tô aqui, né? Não tô aqui só pra ficar dando joinha ou aqui pros assuntos, tá bom? Mas vamos lá, Mundial de Clubes de 2000. A FIFA não tinha o Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes que existia era o torneio lá, realizado no Japão, entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa dos Campeões e depois o campeão da Champions League, né? Um torneio que nos anos 60, 70 foi de volta e depois passou a ser um jogo único no Japão. Então, esse torneio era um torneio oficial, tá? Ele era um torneio reconhecido pela FIFA. Ele não era Mundial de Clubes, tá? A FIFA reconhecia como um torneio intercontinental Europa América, Europa América do Sul. Era uma tradução livre do nome que a FIFA dava, que ela reconhecia esse torneio. Ou seja, não era um amistoso, não era um jogo amistoso, tá? Então, assim, só pra deixar claro, assim, os Mundiais de Clubes pré-FIFA, eles eram jogos oficiais, sim. Aí, é uma outra discussão se é Mundial de Clubes ou não. E, inclusive, quando eu for falar do Corinthians de 2000, eu falo desses também, se eu acho, o que eu acho sobre contar ou não esses títulos. Só pra gente achar que conta. E depois eu explico. Mas, então, a FIFA não tinha um torneio dela, que ela organizasse, ela não organizava esse jogo, ela só chancelava esse jogo. Daí, pintou a ideia de fazer um Mundial de Clubes à FIFA. Por quê? Porque toda entidade quer ganhar o dinheiro do grande torneio, né? A UEFA bombou a Copa dos Campeões pra virar a Champions League de hoje. Por quê? Porque ela quer fazer um grande torneio que seja dela, pra que ela ganhe o dinheiro. Claro, distribuindo os clubes, aí ela ganha. Então, a FIFA não tinha isso com os clubes. E era meio evidente que a FIFA ia acabar indo pra esse caminho, né? Ela já ganhava muito dinheiro com torneios de seleções, sobretudo a Copa do Mundo. Mas aí tem aqueles Mundiais, né? A FIFA já nos anos 90, nos anos 80, 90, teve um processo de começar a absorver as outras formas de futebol que existiam pelo mundo, né? O futebol de salão passou a virar o futsal e foi absorvido pela FIFA, né? A outra forma de futebol de salão que se jogava antes até existe ainda na Associação Mundial de Futebol de Salão, mas ficou bem menor, né? A FIFA assumiu o futsal e a FIFA oficializou, inclusive, o futebol de areia, né? O beach soccer, né? E a FIFA chegou até a oficializar o Mundial de Masters, né? Que era um torneio organizado pela Band aqui no Brasil, pelo Luciano Duvalli, que depois acabou virando, chegou a ser um torneio da FIFA. Um torneio de seleções com jogadores acima de 34 anos. Então, a FIFA tava na cara que ela ia acabar querendo criar um torneio de clubes. E a Traffic, que era uma empresa que já fazia trabalhos com a ISL, a ISL era a empresa de marketing que fazia todo o esquema comercial das competições da FIFA. A Traffic já fazia trabalhos com a ISL e a Traffic veio com a sugestão de fazer um Mundial de Clubes no Brasil. O primeiro Mundial de Clubes no Brasil. E, bom, deram o sinal verde, vamos fazer esse Mundial de Clubes no Brasil. Bom, enfim, uma conversa, uma conversa, uma conversa, ficou definido, janeiro de 2000 vai ser o torneio. Como vão definir os participantes? O torneio foi definir o torneio com oito clubes, sendo dois grupos de quatro, dois quadrangulares, o campeão de cada grupo fazia direto a final. Os vice-campeões de cada grupo fariam a disputa de terceiro lugar. E pra definir esses participantes, o que que ficou? Bom, havia um certo receio do torneio não ser um sucesso de público, tudo, porque é um torneio novo. E um torneio de clubes que talvez não tivesse apelo local, talvez não tivesse, não fizesse com que torcedores dos times de todo mundo viajassem pra acompanhar a equipe. E de fato isso não aconteceu muito, né? Então, pra se garantir, era meio evidente que por questões comerciais eles definiram que um grupo seria em São Paulo e outro grupo no Rio de Janeiro, com a disputa de terceiro lugar e a final no Rio, no Maracanã. Então, eles estavam pensando em fazer um jeito que tivesse um time de São Paulo e um time do Rio no torneio. Porque, no mínimo, as torcidas do time paulista e do time carioca garantiriam bons públicos, até porque os jogos seriam rodadas duplas. Então, por exemplo, a primeira rodada teria um jogo preliminar e depois o jogo de fundo seria o jogo do time da casa. Então, e venderia ingresso junto. Então, o torcedor que talvez fosse ver o time paulista no segundo jogo, ele já poderia ver o primeiro ou já contava como o público do primeiro jogo. Porque era tudo vendido como uma coisa só. Então, fizeram esse esquema ali pra meio que ter certeza que ia dar certo. Então, por isso, era meio natural que um dos representantes fosse o Vasco. Porque o Mundial ia ser disputado em janeiro de 2000. E tinha que ter dois representantes da América do Sul. Eles pensaram, dois da América do Sul, dois da Europa e mais um de cada continente. Contando com Cacá, África, Ásia e Oceania. O Vasco era o campeão da Libertadores de 98. A gente tá, neste momento que tá se discutindo isso, é o primeiro semestre de 99. É o primeiro semestre de 99. O Vasco era o campeão da Libertadores de 98. Então, você já garantia o time carioca. Um time carioca de massa pra jogar o torneio. Meio mais tranquilo. Então, foi lá. Garantiram o time carioca lá. Então, já se sabia que o Vasco ia ser o representante do Rio. E qual que seria o segundo representante? Bom, teoricamente teria que ser o segundo da América do Sul. Mas, então, eles transformaram essa segunda vaga da América do Sul numa vaga do país sede. Do mesmo jeito que, pra também não ficar com duas vagas da Europa, uma vaga da Europa era do campeão da Champions League e a outra vaga da Europa passou a ser o último campeão da Copa Intercontinental, do Mundial de Clubes prévio, que existia. Como seria o Real Madrid, porque o Mundial de Clubes de 99 seria disputado só um mês antes do torneio. Foi disputado em dezembro de 99 no Japão. Então, não daria tempo de vocês descobrir qual que era esse time, sendo que seria um dos times importantes do torneio, pra indicar já pro mês seguinte. Tem toda uma planejamento de temporada, então pegaram o campeão de 98. Então, era o Real Madrid. Então, o Real Madrid vai como campeão mundial de 98, o Vasco vai como campeão da Libertadores de 98. Isso eles não tinham anunciado. Isso é só negociação rolando. Eles não tinham anunciado qual o critério, mas imaginam eles pensando. Então, é o seguinte, a outra vaga seria muito recomendável que a vaga, segundo a vaga da América do Sul, que virou uma vaga do Pais Sede, fosse de um time paulista. E daí, o cenário é o seguinte. Você tinha duas possibilidades. O Corinthians, que era o campeão brasileiro de 98, então ele poderia ir como o representante do Pais Sede. Se você anuncia, quando você vai anunciar a vaga, você já anuncia que é a vaga do Pais Sede, e não da América do Sul. Então, o Corinthians vai como o representante do Pais Sede. Ou o Palmeiras, pela Libertadores de 99. Acontece que a Libertadores de 99, ela estava acontecendo neste momento. E no jogo de ida, o Deportivo Cali vence o Palmeiras por 1x0 lá na Colômbia. O Deportivo Cali do Dudamel, o goleiro Dudamel, hoje técnico do Atlético Mineiro. O Deportivo Cali ganha do Palmeiras de 1x0. E daí começou a ter um risco de, se o América de Cali ganha a Libertadores, e eles anunciam que os representantes do Mundial de Clube sem o América de Cali, ia ser complicado. Aqueles não queriam. Eles tinham que torcer muito para o Palmeiras ganhar o título. Tudo bem, não era difícil. O Palmeiras só tinha que ganhar por um gol de diferença em São Paulo para levar para a pênaltis. Não tinha gol fora de casa no regulamento daquela Libertadores. Ou ganhar por dois gols. O Palmeiras era favorito ainda para ganhar. Mas eles ficaram correndo esse risco. E eles não quiseram correr o risco. Dois dias antes do jogo de volta da Libertadores entre Palmeiras e Deportivo Cali, dois dias, eles anunciam como seria a distribuição de vagas do Mundial de Clube. Dois dias. Então eles anunciam que iria o campeão de cada continente, mais o representante do Paissete e o campeão do Mundial de Clube de 98. O representante do Paissete seria o campeão nacional do Brasil de 98 e o representante do Mundial de Clube de 98. A alegação que eles deram. Por que não esperaram a Libertadores? Oficialmente eles alegaram que os dois representantes da América do Sul, não é o representante do Paissete, mas o representante via Libertadores, eram equipes muito importantes no torneio. Por uma questão de logística, de organização, de promoção do evento, tinha que haver um planejamento muito, tinha que ser um planejamento antecipado e eles já estavam trabalhando com essa possibilidade de Vasco e Corinthians, como campeões de 98. não dava para ficar esperando o 99 e ter que refazer todos os planos. Foi isso que eles alegaram que essas equipes tinham que ser anunciadas com antecipação, assim como as equipes da Europa. Então pegaram o Real Madrid, que era de 98, então já se sabia que era o Real, e o Manchester United, campeão da Champions League da temporada 98-99, porque ele foi campeão ali em maio. Então ele já era campeão também. Então já se anuncia a distribuição de vagas com esses times definidos. O representante africano, por exemplo, o Rajá Casablanca, foi definido bem em cima da hora. O final da Copa dos Campeões da África de clubes foi em novembro, mas o representante da África era tido como menos importante. Esse daí podia ser um time definido em cima da hora, mas os quatro principais, os dois da América e os do Sul, os dois da Europa, tinham que ser anunciados com antecipação. Foi essa a desculpa que eles deram. Anunciaram que tinha uma vaga do Paissete, então ela iria para o Corinthians e não esperariam a final da Libertadores, porque já estavam organizando o torneio, já estavam fazendo todo o planejamento de marketing, tudo com base nessa hipótese. Bom, dois dias depois, o Palmeiras ganha a Libertadores. Foi difícil, né? Ganha por 2x1 e acaba conquistando o título nos pênaltis. E é óbvio que o Palmeiras chiou. E é natural que o Palmeiras fosse chiar, pelo amor de Deus. Acho que assim, é óbvio que o Palmeiras... É, mas peraí, e minha vaga no Mundial? Daí a FIFA, para apagar um pouco o incêndio no Palestra Itália, a FIFA promete ao Palmeiras que o Palmeiras teria uma vaga no Mundial de Clubes de 2001. No Mundial de Clubes do ano seguinte, seriam dois times da América do Sul, seriam dois times da América do Sul, e daí seria o campeão de 99, o Palmeiras, e o campeão de 2000, que ainda não havia sido definido. E daí o Palmeiras aceita. Rolou diversos boatos sobre como teria sido essa negociação, o que teria acontecido ali para o Mustafa Conturci aceitar a proposta da FIFA e ficar calado. No final das contas, o Palmeiras aceita e isso acontece. O Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, os torcedores do Palmeiras ficaram reclamando porque viam que era o representante paulista que eles estavam querendo arranjar, estava ali, era o Palmeiras, mas eles deram o jeito. A situação só não ficou pior porque o Corinthians foi campeão brasileiro de 99, porque teve gente que lembrou, mas se vai ter um representante do Paissede, por que não é o último campeão do Paissede? Porque o campeonato brasileiro de 99 terminaria em dezembro, antes do Mundial de Clube de 2000. Daí, bom, tem a alegação de organizar o torneio, tinha que descobrir, não dava para chegar em cima da hora. Em dezembro de 99, descobri qual que era o representante do Paissede para o Mundial de Clube, esse time tinha que ter. Menos mal, do ponto de vista da polêmica, que o Corinthians foi campeão brasileiro de 99 também, ele foi bicampeão, então não teve problema, porque, por exemplo, se o Atlético Mineiro ganhasse a final do Corinthians no Brasileiro de 99, mas o Atlético talvez se colocasse como um legítimo detentor dessa vaga e criaria mais polêmica ainda, mas dessa parte da polêmica se escapou. Então foi isso, foi assim que veio. O Corinthians não foi convidado. O Corinthians ganhou uma vaga por uma conquista técnica, que foi a do Campeonato Brasileiro, mas é óbvio que eles criaram a vaga para o campeão brasileiro para o representante do Paissete, porque eles queriam um time de São Paulo e estava com o risco de o Palmeiras não conquistar essa vaga. Eu imagino, daí é pensamento meu, se o Palmeiras tivesse metido 3x0 no Deportivo Cali, na Colômbia, no jogo de ida da final da Libertadores, eles esperariam a final da Libertadores jogo de volta, porque era só questão de coroar o título do Palmeiras ali, e não seria o Palmeiras e Vasco, porque não teria muita polêmica. Mas como ficou esse risco, dois dias antes, é muita coincidência, mas dois dias antes anunciaram o Corinthians. Depois foram saídos os outros campeões. O campeão da África foi o Rajá Casablanca, o campeão da Austrália foi o South Melbourne, um time da comunidade grega de Melbourne. O representante da CONCACAF foi o NECACSA, do México, e o time do São Madruga, e o representante da Ásia foi o Al Nasser, que não foi campeão da Copa dos Campeões da Ásia. Na época, a Ásia tinha duas competições. Tinha a Copa dos Campeões, que era a Champions League, que eram os campeões dos campeonatos nacionais, das ligas nacionais da Ásia. E aí os países tinham também só a Copa Nacional, tipo a Copa da Arábia Saudita, a Copa do Imperador no Japão, Copa da China, como tem na Europa, como tem a Copa do Brasil. E eles tinham a Copa, a Recopa Asiática, que é a Copa dos Campeões de Copa, que é como se fosse a Champions League, só que com os campeões das Copas. Isso tinha na Europa também, depois acabou, com a expansão da Champions League, esse torneio acabou morrendo, esses times foram absorvidos pela Copa da UEFA, hoje Liga Europa. Mas então, a Ásia tinha essas duas competições, tinha a Recopa e a Copa dos Campeões. E tinha a Supercopa, que era o campeão da Recopa, um jogo entre o campeão da Recopa e o campeão da Champions League, como tem a Supercopa Europeia hoje, com a Liga Europa e a Champions League. O Alnácer foi o campeão da Recopa Asiática e depois ele vence a Supercopa. Ele vai para o Mundial de Clubes como campeão da Supercopa da Ásia. Bom, e daí se fechou. Se fecharam os oito times, fazem o sorteio, fica definido o grupo de São Paulo, com Corinthians, Rajah Casablanca, Real Madrid e Alnácer, o grupo do Rio de Janeiro, com Vasco, South Melbourne, Manchester United e Necaxa. Os times europeus vieram jogar a sério? Não muito. O Manchester United, principalmente, criou muito problema. O Real Madrid até veio jogar um pouquinho mais a sério. Não é a dedicação que a gente vê numa Champions League. mas é mais ou menos como a gente vê no que a gente imagina do Real Madrid no Mundial de Clubes. Ele não joga com aquela super intensidade, mas joga mais para valer. Os espanhóis normalmente valorizam mais o Mundial de Clubes. Até porque em São Paulo fez mais frio porque choveu muito nos dias de jogos. Inclusive, Corinthians e Real Madrid foram disputados num dia de chuva muito forte. Se você for ver os melhores momentos do jogo, está chovendo muito durante o jogo. Então, não estava tão quente. O Manchester United teve problemas. O Manchester United porque, bom, por ser em janeiro, todo aquele papo que a gente falou do calendário do Liverpool em dezembro para jogar o Mundial de Clubes contra o Flamengo, tinha com o Manchester United que vinha de um mês de dezembro muito apertado, com muito jogo, aquele Boxing Day, aquele monte de jogo, aquele monte de rodada do campeonato inglês. Depois ele ia ter que fazer FA Cup e jogar e vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para jogar o Mundial de Clubes. O Manchester United chega a dizer nos bastidores que não ia disputar, que ele ia abrir mão do Mundial de Clubes. Só que era um torneio da FIFA e a FIFA ia achar um desprestígio muito grande que o novo torneio dela, logo em sua primeira edição, não tivesse o time que, teoricamente, era a grande estrela do momento, que era o time atual campeão europeu, que era o Manchester United. O Manchester United não vai? Ia ter que pegar o Bayern de Munique, vice-campeão europeu? Ia ter que pegar o campeão da Copa da UEFA? Não caiu bem ali nos bastidores do futebol. Só que era aquele momento também, estavam na disputa para escolher o país-sede da Copa do Mundo de 2006. E a disputa estava muito forte entre Inglaterra, África do Sul e Alemanha. Então, não caía bem para a federação inglesa ver que seu principal time estava entrando em choque com a FIFA. Estava rejeitando uma competição da FIFA. Porque isso poderia custar votos decisivos na disputa pelo país-sede da Copa de 2006. Então, a federação inglesa, que tem uma participação forte na Premier League, a Premier League e a federação inglesa são amiguinhos, não é rival, não. A federação inglesa meio que obriga o Manchester United a disputar o Mundial de Clubes. E o Manchester United tem que desistir da FA Cup. O Manchester United se elimina da FA Cup, ele se retira da FA Cup para poder jogar o Mundial de Clubes. Então, o Manchester United veio com toda essa polêmica aqui. E o Manchester United teve o problema que o jogo, por exemplo, o Manchester United com o Vasco foi num jogo acho que foi num sábado à tarde, foi num fim de semana à tarde. Estava muito quente no Rio. Então, até teve essas questões do Manchester United de estar de repente dosando um pouco a força por causa do calor e tudo. De qualquer forma, o Manchester United toma um passeio do Vasco, um passeio do Vasco. Foi 3x1, mas o Vasco faz 3x0 no primeiro tempo e depois pisa no freio. O Manchester United até melhora no segundo tempo e consegue seu gol. Mas também porque o Vasco dá uma pisada de freio depois de meter 3x0 no primeiro tempo. O Romário e o Edmundo acabaram com o Manchester United. Teve um golaço do Edmundo aí que todo vascaíno já viu esse vídeo 20 vezes ali que é um golaço do Edmundo e o Vasco chega na final com tranquilidade. Ele vence também o Necaxa e o South Melbourne. O Necaxa empata com o Manchester United. O Necaxa fica em segundo lugar no grupo. E até teve um riscozinho além do Necaxa dar um susto no Vasco, mas o Vasco resolveu. No grupo de São Paulo a coisa ficou mais equilibrada porque na primeira rodada o Real Madrid ganha do Al Nasser da Arábia Saudita por 3x1 e o Corinthians ganha do Rajah Casablanca por 2x0 e o jogo tem uma polêmica porque o segundo gol do Corinthians é um gol do Fábio Luciano em que a bola bate no travessão e pinga em cima da linha e o juiz dá gol e no replay dá pra ver que a bola não entra ela bate na linha mas ela não entra mas juiz dá gol o Corinthians vence por 2x0 na segunda rodada o Corinthians e o Real Madrid fazem um baita jogo foi um jogaço 2x2 um jogo que o Edilson foi melhor em campo tem um gol que todo o Corinthians já cansa de ver que ele bota a bola no meio das pernas do Carimbê e chuta na saída do Cacilhas o Anelka perde um pênalti foi dois gols do Edilson e dois do Anelka o Anelka ainda perde um pênalti pro Real Madrid no final do jogo o Dida defende mas tem um gol legítimo do Corinthians mal anulado no primeiro tempo um gol do João Carlos o zagueiro numa bola que desvia vai lá no alto o Cacilhas sobe mal pra socar o João Carlos sobe junto a bola bota no João Carlos e entra o Juiz marca a falta mas não foi foi uma atrapalhada do Cacilhas foi um gol mal anulado também então também teve essa questão nesse jogo na terceira rodada o Real Madrid faz um jogo muito ruim contra o Rajah Casablanca o Real Madrid chega a estar perdendo por 2x1 e no final do jogo consegue virar pra 3x2 se o Real Madrid perdesse ou empatasse o Corinthians estava praticamente na final era só ganhar do Alnacir mas como o Real Madrid ganhou o jogo por um gol de diferença se o Corinthians teria que ganhar do Alnacir por um gol de diferença mas fazendo muito gol por exemplo um 4x3 5x4 ou ganhar por 2 o Corinthians acaba ganhando por 2x0 com um gol no finalzinho do jogo um gol salvador ali um jogo que estava difícil tem um problema de Corinthians e Vasco nesse campeonato porque eles vinham emendando a temporada então eles vinham em atividade contínua desde janeiro de 99 porque o brasileiro termina em dezembro eles não saem de férias eles ficam só numa intertemporada ali durante as festas de Natal e Réveillon pra já começar o campeonato então os times vieram direto ali eles vão fazer as férias só depois do Mundial de Clubes o Vasco ainda teve uma facilidade um pouquinho maior porque ele teve essa intertemporada um pouco maior porque ele foi eliminado antes do final do brasileiro o Vasco cai nas quartas de final pro vitória mas o Corinthians vai até a final então os dois times brasileiros também estavam com problemas físicos ali estavam no limite físico jogando aquele campeonato Madrid, Corinthians e Vasco vão pra final na disputa terceiro lugar o Necaxa vence o Real Madrid nos pênaltis o Necaxa foi o terceiro colocado o Real Madrid quarto Manchester United quinto na final Corinthians e Vasco fizeram um jogo que não foi muito bom foi um jogo muito tenso muito marcado os dois times também ali no limite físico então já não tinha mais tanta perna assim e o jogo ainda vai pra prorrogação o Vasco não conseguiu jogar direito o Corinthians trancou bem também fechou bem os espaços do Vasco em certos momentos o Corinthians até conseguiu ser um pouco melhor que o Vasco um pouco mais pro jogo mas no geral não foi um jogo muito bonito de ver não foi um jogo muito travado no meio de campo acabou indo pros pênaltis e daí o Corinthians ganha pro 4x3 o Elton defende uma cobrança do Marcelinho o Dida defende uma cobrança que agora me fugiu de quem foi e o Edmundo chuta um pênalti pra fora e o Corinthians foi campeão bom o que dá pra tirar disso bom a organização do torneio foi essa é evidente que foi um torneio em que os critérios técnicos e os critérios econômicos comerciais se misturaram demais isso é evidente isso é notório sabido mas não houve convite ao Corinthians e se falar que o Corinthians foi convidado não é um fato isso não ocorreu não foi uma vaga de convite vamos convidar o time aqui e o time ali isso não teve eu particularmente se eu considero o Corinthians campeão do mundo de 2000 eu considero pra mim acho que tem duas formas de um time se dizer campeão de alguma coisa campeão do mundo campeão estadual campeão continental campeão qualquer coisa se o torneio que ele disputar que ele vencer ele for organizado ou chancelado pela entidade que gere o futebol daquela região ou daquele espaço ali então por exemplo pra ser campeão do mundo se a FIFA que organiza o futebol do mundo diz que aquele título vale como campeão do mundo então vale é um carimbo ali tá valendo independentemente da natureza do torneio a entidade que manda no futebol mundial diz que aquele torneio valeu como campeão mundial ou então a Comebol sobre um torneio que se vale ou não como campeão sul-americano ou a UEFA se vale ou não como campeão europeu ou uma federação estadual aqui no Brasil ou a CBF num caso como torneio nacional tá ou a outra forma é se o torneio que foi disputado mesmo que ele não tenha um carimbo oficial há um consenso entre o mundo do futebol não uma unanimidade um consenso isso é diferente mas há um consenso que todo mundo concorda em geral se concorda que aquele torneio vale aquilo que dizem que ele vale então eu acho que o mundial de clubes pré-FIFA vale porque havia um consenso entre as pessoas no futebol mundial que aquele torneio tinha um valor de campeonato mundial que os melhores times do mundo ou estavam na América do Sul ou estavam na Europa então fazer um torneio ali de ida e volta ou um jogo único entre o campeão e esses dois continentes definia o melhor clube do mundo naquele ano então havia esse consenso era uma coisa meio compreendida então eu acho que os mundiais de clubes pré-FIFA também devem ser contados porque todo mundo entendia que assim era mas então é isso a conclusão que você quiser sobre o mundial de clubes do Corinthians de 2000 você tira esses são os fatos você tira a conclusão que você quiser é um direito seu mas pelo amor de Deus vão tirar as conclusões com base nos fatos a minha conclusão eu falei aqui com base no relato que eu dei o vídeo ficou muito longo mas é porque é um assunto realmente bem polêmico já estão há 20 anos e se discutem até mais né porque na verdade se discute isso desde o dia que foram lá anunciaram as tais vagas que seria para o Pai Sede e para o Campeão da Libertadores de 98 e não para o Campeão da Libertadores de 98 e de 99 desde aquele dia se discute essa coisa do Mundial de Clube de 2000 ou seja desde junho de 99 que está se discutindo isso mas foi isso que aconteceu o Mundial de Clube de 2001 acabou não acontecendo porque a tal ISL a empresa que organiza que tinha os direitos comerciais das competições da FIFA faliu a ISL por causa de uma briga comercial com a sua concorrente ela acabou falindo então ela que bancaria a organização do Mundial de Clube de 2001 mas eu vou fazer um outro vídeo sobre o Mundial de Clube de 2001 contando um pouco porque esse Mundial de Clube ia existir sim e o Palmeiras estava nele sim eu vou contar na semana que vem ou na outra já avisando já avisei no último vídeo vou sair de férias vou viajar vou ficar 10 dias fora mas eu vou fazer deixar gravados os vídeos e agendados para entrar um vídeo todo dia nesse período que eu ficar de férias tá bom? mas então esse vídeo do Mundial de Clube de 2001 vai entrar nesse período talvez eu até faça algum vídeo novo durante as minhas férias vai depender de pintar algum assunto de eu estar inteirado o suficiente sobre esse assunto porque eu não sei o quanto eu vou estar conseguindo me informar do dia a dia das coisas vai depender de eu ter internet boa aonde eu estiver tá bom? mas é isso então espero que vocês tenham gostado se gostaram dá um joinha se não gostaram se inscreve no canal clica no sininho escreve aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto mas lembrando sem brigar porque só diz o que você acha tudo isso é direito seu agora não vai ficar xingando tudo aí não vai adiantar nada eu falei isso aqui vocês vão se xingar né? tá bom? então é isso um abraço e até mais então é isso